E os interessados em realizar voos com aeronaves não tripuladas no Brasil conhecidas popularmente como drones, devem ficar atentos à nova legislação A instrução do Comando de Aeronáutica já está em vigor Quem explica é o repórter Rafael Gasparotto O publicitário Carlos Moreira trabalha com drones em Brasília há dois anos Além de produzir comerciais, Carlos usa o equipamento para gravar DVDs de shows e eventos esportivos e para fazer monitoramento em obras O publicitário diz que o aparelho reduz os custos de filmagem e chega a locais que não se chegaria a pé ou de helicóptero mas ressalta que são necessários cuidados quando se pilota um drone Hoje a gente costuma usar uma regra de segurança padrão, digamos assim Não sobrevoar sobre pessoas, voar até 120 metros voar até onde você consegue enxergar o equipamento Prestar bem atenção no local em volta, se não tem helicóptero passando se não é rota de avião As regras priorizam a segurança de outras aeronaves no espaço aéreo e de pessoas em solo Por isso, salvo algumas exceções, estão vetados os voos de drones sobre áreas povoadas ou multidões De acordo com a nova lei, para voar em espaço aéreo aberto é necessária autorização do DCA levando-se em consideração o trajeto que vai ser percorrido pelo equipamento A autorização não é necessária para voos no interior de prédios como igrejas e estádios desde que o drone não ultrapasse a altura máxima da construção Fora do espaço aéreo controlado pelo DCA, a responsabilidade é inteiramente do proprietário do equipamento que deve manter o aparelho a uma distância mínima de 30 metros da plateia e ter a autorização das pessoas presentes no local Carlos diz que a nova lei vai melhorar as condições de trabalho Essa nova regra para a gente é excelente porque quem voa corretamente vai conseguir manter tudo certo O problema é que hoje em dia no mercado tem muita gente voando sem responsabilidade voando em cima de pessoas, passando baixo, voando sem conseguir enxergar o equipamento A legislação brasileira define que qualquer equipamento que saia do chão de forma controlada permaneça no ar de forma intencional e seja utilizado para fins comerciais classifica-se como aeronave remotamente pilotada, ou RPA, na sigla em inglês A nova lei dividiu as aeronaves de acordo com o peso máximo de decolagem São três categorias, até 2 kg, de 2 a 25 kg e acima de 25 kg Cada grupo tem regras específicas de altura de voo, distância de aeródromos e edificações velocidade máxima e condições de voo A ANAC sim, ela tem a competência na parte de certificação do piloto do equipamento ela que vai emitir a licença do piloto, a certificação do equipamento de aeronavegabilidade A UDC compete o acesso ao espaço aéreo, o controle, a navegação aérea e a segurança dessa navegação Então essa norma vem permitir ao usuário desse novo segmento aeronáutico a capacidade de acessar o espaço aéreo de forma coordenada e segura Mantendo-se assim os níveis de segurança hoje exigidos, que são maiores A gente nunca pode diminuir o nível de segurança da navegação aérea no nosso espaço aéreo brasileiro Caso as RPAs sejam utilizadas para esporte ou lazer, os equipamentos são classificados como aeromodelismo e seguem a legislação específica Segundo o capitão Haberfeld, quem não cumprir a lei será punido Ela pode ser enquadrada em diversos artigos, inclusive no Código Brasileiro de Aeronáutica, Código Penal E ela estará incorrendo em transgressões, em algumas das vezes até crimes Ela pode ser enquadrada como um crime e será feita uma denúncia ao Ministério Público O Ministério da Justiça tem participado junto com a gente em reuniões na Secretaria de Aviação Civil da Presidência Para que sejam delineadas algumas ações para as polícias, para que abordem esse usuário que está atuando de forma ilegal Mais informações sobre a lei que regulamenta o uso de drones na internet e no endereço que aparece aí na sua tela